Olá galera, beleza? Tudo bem? Marcela Pontes aqui trazendo mais um vídeo aqui para o canal Fala Marcelo e para o canal Marcelo Tech sobre Free Fire. Galera, como você viu aí na tumba e no título, é um novo modo que está vindo aí. Não sei ainda se virar para o Brasil, mas em um servidor que a gente tem em conta aqui já está lá, entendeu? E eu vou estar mostrando aqui para vocês, tentando explanar mais ou menos o que seria esse novo modo, beleza? Vamos clicar aqui em iniciar jogo. Como você viu ali no título, como eu falei, é sobre isso aqui. É um novo modo de jogo, o Showdown, né? Não sei bem o que seria, seria tipo jogo para baixo, uma coisa assim. E ele está dizendo que vai ser aberto aqui, ó, aberto diariamente das 7 às 22 horas no GMT mais 8, tá? Ou seja, o horário de Singapura. Só que quando eu clico aqui em mais informações, ele manda para cá, cara. E aqui eu não tenho como saber o que é, velho, entendeu? Mas está aqui, está aqui a imagem, né? Sobre esse novo modo. Eu vi lá no canal do Walker Gamer, que o link vai estar aqui na descrição do canal dele, ele falando a respeito desse tokenzinho que tem aqui. Ele suspeita que esse token seja relacionado a esse novo modo aqui. Ele acha que seja de 20 contra 20, seria tipo uma partida onde você entra e tem 20 jogadores de um time e 20 do outro. Não sei ainda como que será esse novo modo, galera, tá? Então acompanha aqui, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para você receber as notícias aqui quando for atualizando aqui, beleza? Mas eu notei que quando eu entro aqui, ó, deixa eu fechar aqui as propagandas aqui, belezinha, tá? Esse aqui é o novo, o servidor lá de Singapura, servidor original, né? O primeiro servidor. E aqui, galera, no modo, tem aqui, ó, modo confronto limitado. Só que esse modo, ele só vai ser aberto depois que eu atingir level 10, cara. Infelizmente, essa conta que eu criei aqui, fake aqui, só para entrar no servidor, ela está no level 6. Eu vou tentar chegar nessa conta aí, vou tentar lupar ela aí até o máximo level 10, para a gente estar fazendo um vídeo aqui e mostrando. Enquanto isso, vem aqui, ó, inconsumíveis não tem mostrando aqui ainda aquele token que aparece ali no começo da imagem, tá? Não tem ele aqui, ó. Tem aqui esse, esse, talvez, quando a gente entrar nele. Eu vou tentar ver se consigo lupar essa conta o máximo, o mais rápido possível, para estar trazendo outro vídeo aqui, falando a respeito daquele novo modo que está aparecendo ali. Tanto que ele nem aparece aqui, mano, aqui nessas propagandas que tem aqui em cima, ó, não aparece aquele novo modo, tá? Só aparece na hora que você loga aqui, quando você entra aqui no jogo, ele já aparece aquele novo modo ali. Então, galera, o que que você acha que é esse novo modo? Vocês já ouviram falar? Não? Comenta aqui embaixo o que que você acha a respeito desse novo modo, beleza? Enquanto isso, enquanto vocês vão comentando aqui, eu vou responder no comentário de vocês, dando joinha, dando coraçãozinho em todos os comentários. E eu vou estar jogando aqui, tentando lupar o mais rápido possível, para trazer aí esse novo modo aqui, para mostrar para vocês em primeira mão, beleza? Então, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos, beleza? Eu sou o Marcelo Apontes, fiquem todos com Deus, fui! Eu sou o Marcelo Apontes, fiquem todos com Deus, 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 fiqu